Amigos e amigas, mais uma vez, venho através deste programa pedir o seu voto para continuar sendo sua representante na Assembleia Legislativa com o número 45111. Preciso continuar o trabalho que iniciei no meu primeiro mandato e é com o seu voto que poderei continuar trabalhando por você. Para deputado estadual, Toninha Vieira 45111. Para deputado federal, Zé Vieira 4500. Para governador, Márcio Bittar 45. Senador, Gladys Cameli 111. Presidente da República, Aécio Neves 45. Muito obrigada e que Deus continue nos abençoando nesta caminhada.